O apresentador José Luiz Datena iniciou hoje sua pré-campanha à Prefeitura de São Paulo. Vamos ver se o negócio vai florescer mesmo, né? Se não vai se parar ali no meio do caminho. Fala, Nicole, como é que tá essa situação e essa agenda? Bem-vinda. Oi, Evandro. Boa tarde pra você e pra todo mundo. Depois de tantas idas e vindas nas eleições passadas, é natural que a gente, de fato, se questione se a candidatura de Datena vai pra frente neste ano ou não. Mas ele já declarou que pretende, sim, ir até o fim na disputa eleitoral, então, aqui para a Prefeitura de São Paulo. Inclusive, nesta quarta-feira, ele fez o primeiro dia de campanha num local bastante tradicional, muito escolhido pelos políticos paulistanos, que é o mercado municipal. Ele foi até o mercado municipal pra conversar com comerciantes e também com a população. Comeu o tradicional sanduíche de mortadela, também apreciou ali o salsichão oferecido em uma das bancas do local. Inclusive, o filho dele pagou por esses produtos que foram consumidos, embora os comerciantes tenham oferecido tudo isso à Datena. Durante essa caminhada, que durou cerca de uma hora, ele não conversou com a imprensa, viu, Evandro? E disse, durante uma conversa ali com algumas pessoas, que São Paulo está às traças, numa crítica ao atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que concorre à reeleição. Ele disse, então, que São Paulo não tem médico, não tem enfermeiro, não contrata segurança. E ontem, ele também fez uma crítica ao atual prefeito, durante uma sabatina do UOL Folha de São Paulo, em que classificou o MDBista como o pior prefeito que São Paulo já teve. Então, ao que parece, Datena está, de fato, já em campanha, ou melhor dizendo, em pré-campanha, né, já que ainda estamos aí nessa fase de pré-campanha para a Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado pelas informações, Nicole. Falando em Ricardo Nunes, ele se prepara para oficializar a candidatura à Prefeitura. Estrategistas da campanha de Nunes negociam a participação de Jair Bolsonaro no evento para oficializar, então, a candidatura. Álvaro Noceira vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, Álvaro. Boa tarde para você, Cine. Boa tarde a todos que nos acompanham no 3 em 1. A convenção está marcada para o dia 3 de agosto, no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo. O local é uma homenagem a Bruno Covas e seu avô, que realizaram convenções no mesmo espaço. O evento deve contar com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Já a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda é incerta. Nunes tem adotado uma estratégia para angariar eleitores do ex-presidente Bolsonaro e, ao mesmo tempo, se manter um pouco distante. Todos os representantes dos partidos da coligação devem estar presentes, lembrando que a relação com a União Brasil ainda segue instável. Volto com você, Cine. Muito obrigado pelas informações, Álvaro. Agora é uma rodada rápida aqui, objetiva, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Zé Maria Trindade, qual é o peso de Jair Bolsonaro para Ricardo Nunes, caso aconteça nessa convenção, diante do cenário que estamos acompanhando aqui em São Paulo, com Pablo Marçal pontuando bem nas últimas pesquisas, ficando à frente de Tabata Amaral e, caso prospere, a candidatura de Datena? Pois é, a candidatura Marçal divide ali o grupo que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Me disseram aqui, pessoas ligadas ao bolo, de que as pesquisas indicam que em São Paulo, na cidade de São Paulo, não no Estado, o apoio do ex-presidente Lula é maior do que do ex-presidente Jair Bolsonaro. E é por isso que eles tentam nacionalizar, o bolo vai tentar nacionalizar ao máximo e jogar o ex-presidente Jair Bolsonaro para o colo do atual prefeito Ricardo Nunes. Então, este é o quadro. Mas eu diria que a eleição aí não está definida, não. Há muita interrogação até para quem vai para o segundo turno. Segré. Me parece que ninguém convida alguém a uma convenção se esse alguém não aportasse alguma coisa. E não é necessariamente o nome do pré-candidato a vice-prefeito. Me parece que, em função do que a gente observa, nas convocatórias em que participa o ex-presidente Bolsonaro, ele leva muita gente. E Nunes está precisando disso. Então, é por isso que é convidado. Claramente, para os estrategistas de campanha, o Bolsonaro agrega mais do que tira. O Alangani, a gente precisa lembrar também que, recentemente, numa entrevista que concedeu aqui o pré-candidato Pablo Barçal, no Direto ao Ponto, né, a segunda-feira atrás, o Segret também participou, ele fez questão de ressaltar, por exemplo, a intimidade que ele teria com o Jair Bolsonaro, o fato de ter recebido a medalha e o Ricardo Nunes não. Então, assim, ele está colocando que o apoio do partido, a partir de Valdemar Costa Neto, é de Nunes, mas que a identificação é com Pablo Marçal. De que maneira que essa presença de Jair Bolsonaro numa convenção de Nunes poderia acabar com essa dúvida que pode ser provocada no eleitor sobre quem, de fato, está sendo apoiado nesse espectro político aqui em São Paulo? Ótima pergunta, Evandro. O Jair Bolsonaro participando presencialmente é fundamental para o Ricardo Nunes. Se o Jair Bolsonaro estivesse fora e fosse apenas aquele apoio protocolar, muitos bolsonaristas migrariam para o Pablo Marçal. Mas, sabendo desse risco, o Ricardo Nunes acerta, né, se aliando aí mais intensamente a Jair Bolsonaro para evitar isso. Como que você vê esse cenário, Felipe Monteiro? Eu vejo uma estratégia errada do Nunes, completamente errada. Por quê? Porque ele, ao trazer o Bolsonaro para o palco da sua campanha, ele vai nacionalizar o debate e a discussão política do município de São Paulo. E o município de São Paulo, e tem um ponto importante, né, e o Bolsonaro... Mas ele acabou já não fazendo isso, aceitando, por exemplo, o apoio de Jair Bolsonaro, aceitando a indicação de um vice? Porque se essa percepção tivesse de aparecer, ela já não teria sido indicada nas últimas pesquisas? Assim, Ocine, como bem disse o Trindade, o ponto importante é que, no cenário de São Paulo, é bom lembrar que o Bolsonaro perdeu do Lula no município e perdeu também no Estado. E você, quando você faz essa projeção em nível nacional para o nível municipal, é bom lembrar que há outros bolsonaristas na jogada, como o Pablo Marçal, e há a figura do Datena, que, apesar de não ser bolsonarista, dialoga muito bem com o público bolsonarista. Então, quando o Nunes tenta nacionalizar o debate, ele perde oportunidade de discutir com a população de São Paulo, que realmente importa. Quanto tempo a pessoa vai ficar no ponto de ônibus? Quanto tempo vai demorar para ir no posto de saúde e fazer o seu exame? Então, eu creio que, para o povo de São Paulo, é muito mais importante discutir questões de São Paulo. E o Nunes perde completamente essa oportunidade ao trazer o Bolsonaro e nacionalizar a disputa. Segre, rapidamente, você acha que a análise do Felipe Monteiro é crível? Bom, na visão dele, ele entende muito de política, eu aceito essa proposta do Felipe Monteiro, mas me parece que o Nunes não pensa dessa forma. Senão, ele não estaria levando a Bolsonaro acompanhando as possibilidades que ele tem depois da participação. Na minha opinião, acompanho o quanta coisa, quanta gente leva a Bolsonaro, me parece que o Nunes está certo nesse ponto.